Diz-me de novo, como é que te chamas? Sandro. Olá Sandro, o que é que vieses fazer hoje? Vim brincar. E o que estás a achar? Estou a ajudar a comida e coisas, estou a dar sonhas. Ah, sério? E estás a gostar? Uhum, estou. E hoje é o último dia, estás preparado para brincar até o fim? Sim. O que é que vêm se as pessoas que são de fora de Alcântara, elas deveriam vir para o marinha? Sim, vêm. Porquê? Porque gostam disto e eu também gosto. Gostas? Porquê gostas? Porque há brinquedos e há coisas. Qual é o brinquedo que mais gostas? É o cãozinho, aquele. E qual é a comida que mais gostas? Bifana. Bifana? Ah, já comeste quantas bifanas? As, pelo menos quatro. Quatro? Sim. Mas então, diz-me lá porque é que vieses fazer entrevistas. Gostas de câmeras? Sim, eu gosto. Porquê? Porque eu gosto de me ver e eu gosto de toda a gente também. Gostas? Boa, está muito bem. Quer deixar uma mensagem para o pessoal? Então diz lá, qualquer coisa, para a câmera. Ah, agora estou a pensar. Se diz que entra a Alcântara TV. Se diz que entra a Alcântara TV. Que lindo, high five. Ah, boa.